aprendi como lidar com isso a experiência de perder tudo não via meus filhos vamos ver, vamos ver, vamos ver onde levá-los estava sem teto gostaria de dar as boas-vindas ao programa a Neil Donald Walsh, como vai Neil? estou muito bem, obrigado espero que você também esteja muito obrigado por vir ao programa é realmente um prazer sou seu fã há algum tempo eu não só li, claro, seus livros mas também assisti ao filme sobre sua vida e vamos falar um pouco sobre isso sua história é tão inspiradora e tão interessante, no mínimo pode contar a todos como começou sua jornada espiritual que, pelo que entendi não foi um caminho reto não, não foi pois é, essa é uma grande questão como eu comecei minha jornada espiritual foi quando eu nasci tudo bem então iniciei minha jornada espiritual no contexto que creio ser o referido comecei minha jornada espiritual por volta dos sete ou oito anos e não digo isso de brincadeira digo sério, porque fui criado em uma família católica rumana não um ambiente religioso rígido mas ambiente católico mesmo assim e fui enviado para uma escola primária católica onde me contaram tudo sobre Deus como os católicos entendem Deus as irmãs na escola me ensinaram sobre Deus o certo e o errado e tudo mais e comecei a ter um enorme interesse pensei, bem, isso é fascinante a esse grande... ah, estando no céu eu tenho sete anos, estou ouvindo tudo isso e então me explicaram o pecado venial, mortal ir ao inferno e ao purgatório todo esse processo, essa religião que algumas religiões nos ensinam, cada uma à sua maneira aliás, por falar nisso há atualmente quatro, duzentos religiões na face da terra o que a maioria das pessoas não sabe mas esse é um número real eu não inventei pesquise no Google é só digitar no Google quantas religiões existem na terra e eles vão te dizer que são mais de quatro dentro dos dezentos religiões então, isso não é pouca coisa dependendo da religião onde nasce iniciará sua jornada espiritual de forma específica minha jornada começou aos sete anos mas comecei a questionar algumas das coisas que me diziam e então, quando fiquei um pouco mais velho decidi deixar de lado o que me haviam ensinado e abandonei por completo a ideia pois não conseguia acreditar que fosse verdade em particular não podia aceitar que Deus nos puniria com a danação eterna ainda por cima por algumas das coisas que me disseram que Deus nos punia por então eu deixei aquilo tudo de lado mas aí eu continuava voltando a isso, Alex repetidas vezes eu lia um livro aqui e ali ouvia um palestrante ou algo do tipo e ia e voltava comecei a frequentar outras igrejas igrejas de outras denominações religiosas mas ainda no cristianismo tradição se preferir e então comecei a me afastar até mesmo dessa tradição frequentei alguns cultos em sinagogas judaicas e em templos e comecei a explorar outras tradições religiosas então você fez uma pergunta bem ampla mas quando começou sua jornada espiritual mas as respostas que chegaram a mim e trouxeram minha jornada espiritual a uma conclusão significando que não buscava mais essas respostas me vieram quando tive minhas conversas com Deus e isso foi há mais ou menos 27 anos quando eu estava no meu 60 anos e meus quase 60 anos perdi a conta mas tive minha primeira conversa com Deus e o que começou isso só para alongar mais a história aliás você perceberá que não vai querer fazer perguntas complicadas pois se fizer eu responderei com um monólogo de 30 minutos combinado? mas é aqui que a coisa fica interessante Alex vida desmoronou quando eu tinha uns 49 anos meu relacionamento com uma pessoa crucial para mim na época e que ainda é relevante na minha vida minha ex-esposa terminou e ela me pediu para sair o que eu disse tudo bem eu sairia então e só para constar não fiz nada horrível não tivemos um caso nada do tipo acontecia simplesmente não funcionava a gente não se entendia ela sabia que eu não me divertia mais e se a gente não ficar mais junto tudo bem mas Alex perdi meu emprego em 5 dias fui demitido na linguagem corporativa fui reduzido eu era a última pessoa contratada então fui o primeiro a sair não tinha antiguidade já que estavam tentando cortar gastos na empresa em que eu trabalhava então agora estou sem emprego e sem relacionamento tudo no mesmo período de 5 dias mas espera aí isso não foi suficiente Deus disse vamos dar a ele o triplo golpe estava dirigindo pela estrada em busca de emprego quando um idoso no seu carro virou na minha frente ele com 89 anos Deus o abençoe reconheceu depois o grave erro cometido ele e a polícia concordaram todos admitiram que foi culpa dele virou fez uma conversão à esquerda na minha frente colidiu com meu carro fortemente e eu sofri uma fratura no pescoço quer dizer assim que aconteceu eu ouvi eu ouvi aquilo meu Deus eu pensei isso não pode ser bom e claro as provas apareceram fui levado de urgência ao hospital e constataram uma fratura no pescoço não apenas uma fissura disseram-me que era uma fratura por avulsão de 3 quartos de polegada na sétima vértebra cervical atrás Alex é uma fratura grande o suficiente para passar um lápis então o médico pediu para avisar ao acordar você não deveria estar vivo a maioria com fratura grave no pescoço na sétima vértebra cervical posição A não sobrevive quase sempre sofrem complicações na medula espinhal e quase sempre morrem e se não morrem certamente ficam paralisados ele disse você escapou de ambos os desfechos é um milagre ele me olhou bem nos olhos ele disse então o que você vai fazer com o resto da sua vida porque meu amigo você recebeu um presente enorme hoje nem deveria estar aqui isso me parou no meio do caminho não consegui achar trabalho em lugar algum me disseram para usar uma coleira cervical de Filadélfia com grande colar de plástico terapêutico e o médico ordenou imagine só um jogo de basquete sendo sustentado por um pino é o que ocorre com seu pescoço agora portanto não deve remover a coleira por motivo algum deve usá-la o dia todo sem tirá-la para dormir ou banhar-se mantenha-a sempre agora busca um emprego Alex ninguém me contrata pois ao me verem percebem logo um sujeito foi sincero e disse senhor Walsh você é um acidente esperando acontecer um passo em falso e vê-se que está machucado se errar somos nós que arcaremos suas despesas médicas para sempre isso é impossível não achava trabalho em lugar algum acabei por fim sendo despejado do meu apartamento e eu e acabei morando na calçada vivendo na rua não por algumas semanas difíceis ou alguns meses ruins mas por um ano inteiro da vida estou morando na calçada dormindo no chão minha ex-mulher foi gentil o suficiente para me dar minha barraca a nossa barraca de camping mas só isso isso me protegeu da chuva tudo bem mas não me protegeu do frio não é muito quente dentro de uma barraca estou deitado no chão dormindo no chão e durante o dia ando pelas ruas estendendo a mão para as pessoas qualquer coisa ajudaria qualquer coisa lembro de um cara que até me disse ele falou tudo que tenho são alguns trocados no bolso agora acontece gastei meu último dinheiro só tenho algumas moedas pensei se cada pessoa me desse 50 centavos hoje conseguiria comer um hambúrguer e batatas fritas antes do dia acabar por favor até 50 centavos ele disse beleza Namil toma aqui e foi assim que eu vivi por um ano caminhando pelas ruas a pedir dinheiro sem lugar para sequer ir ao banheiro quer falar sobre perder a dignidade eu não tinha onde ir ao banheiro eu tentava entrar escondido nos restaurantes entrava no banheiro o mais rápido possível e saia de lá mas fui pego pelo gerente de um desses restaurantes até que uma vez ela me barrou na porta da frente ela disse não por favor não pessoas em situação de rua naquela época eu vivia na rua há seis meses meu cabelo ia até o meio das costas não cheirava bem e minha aparência não era das melhores consegui um par de jeans duas camisetas um par de sapatos e só isso é tudo que eu tinha então entrei nesse restaurante e ela me barrou ela estava bem na porta da frente ela disse não por favor sem moradores de rua este é um restaurante elegante eu disse eu realmente preciso usar o banheiro eu juro eu juro entrarei e sairei você nem vai perceber que eu estive lá ela revirou os olhos tudo bem tanto faz tive que implorar pelo uso do banheiro claro que sabiam que você não gastaria dinheiro algum lá dentro aprendi como lidar com isso a experiência da perda de tudo não consegui ver meus filhos para onde levá-los estava sem teto minha esposa não me impediu de ver as crianças ah esqueci de te contar roubaram meu carro é verdade não estou inventando roubaram meu carro onde eu estacionei fui à polícia e me perguntaram quando notou que sumiu eu disse ontem à noite eles disseram ontem à noite esta é a primeira vez que você nos fala algo ele disse esse carro já foi desmontado até agora nem existe mais inteiro então cara estou a pé deitado no chão vivendo em uma barraca sem dinheiro nenhum tostão usei tudo o que tinha para sobreviver e acabei com minhas economias essa é a minha situação atual arranjei um bico um trabalho de fim de semana trabalhava dois dias como substituto numa rádio local cada job eu tinha só o suficiente do bico bissemanal para conseguir um pouco o lugar para morar pequena e apertada garagem quase um apartamento nos fundos da casa de alguém transformaram num pequeno apartamento de solteiro e lá eu ficava até que acordei Alex no meio da noite aliás já não sou mais jovem não foi aos 25 35 ou 45 anos como disse estou quase com 50 agora e eu acordo no meio da noite às 4 e 30 da manhã e estou gritando em minha mente certo o que é preciso para a vida funcionar o que eu fiz para merecer uma vida de luta constante alguém me diga as regras eu vou jogar eu vou jogar esse jogo estúpido me dê o livro de regras vamos lá uma vez que me der as regras não as mudo pois as da vida mudam a cada duas semanas o que é necessário o que é preciso para a vida funcionar no Alex comecei a ouvir tipo uma voz na sala respostas surgiam na minha cabeça fascinantes passei a registrá-las em um bloco amarelo nesse bloco eu também fazia perguntas pergunta-resposta pergunta-resposta sem parar mantive um registro escrito pois a experiência às 4 e 30 da manhã após despertar de um acesso de raiva me intrigava profundamente e estou passando por esse processo interativo de perguntas e respostas penso isso é incrível sinto-me melhor lágrimas correndo pelo rosto pois estava me sentindo bem de verdade esse ciclo se repetiu por semanas exatamente como descrevi e então me disseram nesse processo você ainda vai fazer disso um livro e será lido por muitas pessoas e eu pensei ah claro claro já consigo imaginar vou enviar meus devaneios de madrugada para um editor que vai dizer parem as prensas temos aqui um cara que está falando adeus no papel parece uma proposta fantástica claro obviamente isso não vai acontecer eu sabia que não havia a menor chance mas na verdade ser uma das 5 editoras para as quais eu enviei uma pequena editora na costa leste naquela época pequena agora bem grande muito obrigado eles publicaram e eu o chamei de conversas com Andy e é isso livro aliás eles não queriam chamá-lo assim primeiro queriam publicá-lo como uma obra de ficção acharam que era uma ótima história fictícia eu disse calma 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 não vamos por esse caminho isso não é uma história inventada é real e está ocorrendo na minha vida eles afirmaram que ninguém acreditaria eu disse se for assim então não publiquem porque não é uma obra de ficção e eu não vou permitir que seja representada como uma eles disseram bem está bem podemos pelo menos mudar o título porque ninguém vai acreditar em conversas com Deus quer dizer sério eu disse não não vamos mudar o título ou chamamos assim ou vocês não publicam um livro de não ficção chamado conversas com Deus o ponto em que eu disse a editora caso vocês não tenham lido o material é que estamos constantemente tendo conversas com Deus apenas chamamos isso de outra coisa intuição feminina um momento de inspiração uma epifania o que conseguirmos ninguém chamaria assim mas eu estou chamando de conversas com Deus porque é exatamente isso que foi ele disse bem não vai vender muitas cópias com esse tipo de título porque as pessoas vão se sentir repelidas por isso eu disse bem então não vai vender então não vai então não o publique ele disse tá bom relaxa relaxo vamos lançar uns milhares de exemplares e ele estava certo não vendeu muitos exemplares apenas 15 milhões em 37 idiomas em todos os países do mundo então só imagina comecei a ouvir atentamente ao que me diziam porque me disseram que um dia faria disso um livro e seria lido por muita gente então eu comecei olhando seriamente para essa experiência pela qual eu passava não cessou não terminou só porque enviei várias páginas a um editor continuava a se desdobrar na minha vida então mantive o registro do que estava por assim dizer recebendo isso levou a mais oito livros conversas com Deus com títulos variados como amizade com Deus comunhão com Deus e as novas revelações mas no final das contas nove livros de diálogos foram transmitidos por mim e colocados no mercado de ideias desde então escrevi ao todo 39 livros sendo nove deles conversas diálogos e os outros 30 livros foram para extrapolar expandir e explorar as mensagens desses nove livros de diálogo então essa é a minha história e vou manter ela desculpe se perguntou de forma alguma de forma alguma é uma história fascinante e tão fascinante que virou um filme que eu assisti várias vezes ao longo da minha vida e eu só tenho que perguntar quando alguém chegou até você e disse tipo nós queremos fazer um filme sobre a sua história de vida como foi essa experiência como foi o processo e como foi ver sua vida sendo retratada na tela quero dizer foi uma sensação surreal? Surreal? Sim, é a palavra certa ambos dissemos ao mesmo tempo pois era exatamente isso completamente surreal foi feito filme por alguém que eu conheci antes da proposta ser apresentada os livros foram lançados há tempo e lidos por muitos globalmente algumas dessas pessoas eram bem conhecidas Robin Williams leu e adorou Charlie Bird muitas pessoas cujos nomes todos conhecemos e elas leram o livro então fui convidado para a estreia de um filme intitulado Amor Além da Vida onde Robin era protagonista um dos meus filmes preferidos de sempre adoro esse filme sim e então fui convidado para essa estreia pelo diretor e produtor do filme um homem chamado Stephen Simon então fui convidado e o Stephen e eu nos tornamos viramos amigos no começo éramos apenas conhecidos mas a gente se deu super bem viramos bons amigos então eu tinha esse amigo muito legal lá em Hollywood e então um dia cerca de um ano e meio depois ele me ligou e disse sabe de uma coisa queremos fazer um filme sobre sua vida eu perguntei está brincando? ele disse não, não brinco com isso queremos retratar toda sua vida e experiências eu exclamei uau então suba aqui vamos conversar ele propôs voou até o sul do Oregon onde ainda resido numa pequena cidade chamada Ashland lá conversamos por três ou quatro dias ele trouxe um roteirista que se sentou comigo e escutou atentamente a história que acabei de relatar o roteirista fez inúmeras perguntas buscando detalhes minuciosos sobre os eventos e nuances da minha vida e nossa ele realmente voltou para Hollywood e acabou produzindo um roteiro eles fizeram o filme e então fui convidado para assistir a estreia do filme agora não estou apenas na estreia estou assistindo ao filme da minha vida numa grande tela de cinemascope e foi surreal estou no fundo da sala eu não queria que ninguém soubesse quem eu era então estou lá no fundo da sala no escuro do cinema assistindo a esse filme da minha vida e foi foi totalmente surreal mas fizeram um trabalho maravilhoso o roteirista capturou incrivelmente tudo o que compartilhei e o diretor Stephen dirigiu e produziu o filme com experiência em muitos outros ele fez Amor Além da Vida e Bill e Ted uma aventura fantástica conhecido em Hollywood mas neste filme na minha visão fez um trabalho espetacular capturando a essência da minha experiência foi realmente um filme espetacular eu já retornei a ele inúmeras vezes ao longo da minha vida porque ele é simplesmente tão inspirador sua narrativa tem o poder de elevar o espírito e em momentos difíceis eu o assisto de novo e me lembro que talvez as adversidades que enfrento não sejam tão insuperáveis porque sua experiência como você bem disse foi justa você chegou ao fundo do poço quero dizer tiraram quase tudo de você quase tudo e te deram só o suficiente para continuar só o necessário para continuar andando um pouco por aí o que te sustentou no ano em que estava sem teto além da sobrevivência no começo acho que foi raiva eu estava furioso com a vida a raiva tem uma energia peculiar capaz de motivar e impulsionar para a frente mas quando a raiva se esvaiu após três ou quatro meses pensei seja o que for é isso e acreditei que essa seria minha realidade para sempre sinceramente eu não vi a saída porque ninguém me contrataria e o interessante é que a seguradora não queria pagar eles estavam discutindo comigo eles concordaram o motorista concordou o boletim de ocorrência dizia que todos sem discordância era culpa do outro motorista mas a seguradora dele estava como às vezes as seguradoras fazem enrolando para não me pagar porque viram que eu quebrei o pescoço e fiquei desempregado sem conseguir trabalho a empresa previa uma indenização grande e resistia a pagar um regulador não conseguia chegar a um acordo independentemente das minhas sugestões passaram-se dois anos até que finalmente concordassem com o valor que eu acidente de ver e a cobrir em benefícios do seguro para mim enquanto eu sou eu tenho nenhuma maneira de viver então eu passei aquele ano com raiva inicialmente de tudo o que tinha acontecido do sistema da seguradora e de todo o funcionamento do mundo mas então sabe o que é Alex eu simplesmente pensei tá bom vou ficar por aqui muito tempo vou ser uma pessoa das ruas vou viver o grande pesadelo americano vou ficar ao relento morando numa barraca graças a Deus tenho isso e isso é tudo e finalmente relaxado meio que um aceitação serena sou do asfalto cheiro horrível aqui não posso pagar os seis reais e cinquenta para um banho público tá bom é assim mesmo e eu me permiti simplesmente entre nisso e pare de resistir o tempo todo ainda procurando uma saída como um emprego algo que te tire dessa situação depois de um tempo eu quase cheguei a desistir disso eu realmente fiquei a pensar no fim após acontecer por nove, dez onze meses pensei tá bom até a seguradora pagar estarei aqui né quem sabe quando será e depois a seguradora soube do cheiro ruim sabiam que eu estava na rua então claro tentavam me dar muito pouco percebendo que se me dessem cinco dólares eu aceitaria feliz quanto pior eu ficava menos indenização me ofereciam pelo acidente terrível assim funciona o sistema econômico entendo completamente compreendo estou por aí e acabei até desistindo de tentar conseguir um emprego fui rejeitado por pessoas demais e pensei tudo bem vou viver de bico pedindo por aí e agora vejo pessoas claro por todo o lado com a mesma mensagem nos seus pedaços de papelão quando saio da rodovia lá estão eles no topo da rampa de saída ao lado do supermercado na cidade qualquer ajuda é bem-vinda e ao ver um cartaz que alguém segura um pedaço de papelão toda ajuda é bem-vinda acredite sei que não é brincadeira sei por experiência própria isso não é marketing é a pura verdade daquela pessoa então eu me certifico e convido todos que estão me ouvindo agora a fazer o mesmo nunca saia de casa com algumas notas de cinco ou dez reais no bolso quero dizer solta-as no bolso para que você possa pegar rapidamente e quando você vir uma pessoa na rua pedindo ajuda um homem ou uma mulher simplesmente pedindo um pouco ajuda evite fazer julgamentos procure não pensar que ele vai simplesmente usar isso para adquirir drogas álcool ou qualquer outra coisa do tipo sabe talvez ele compre álcool para ajudar a enfrentar o dia mas não é sua função a meu ver humilde a decidir o que é melhor para ele ele está pedindo a sua ajuda então eu sempre me certifico de ter uma nota de cinco ou dez ou até mesmo vinte solta no meu bolso e quando encontro uma pessoa assim meto a mão e pego uma ou duas dessas e dou para essa pessoa e eu faço isso e eles me olham e dizem muito obrigado muito obrigado digo ei sabe algo já vivenciei isso sei exatamente o que você enfrenta ouvir você falar sobre a incrível fórmula para escapar de situações ruins que eu acho que tem um pouco a ver com o que você está falando agora você pode se aprofundar um pouco nisso não sei do que você está falando a incrível a incrível fórmula de sair de uma situação ruim é ajudando se você está mal você não consegue parar de ajudar alguém sim que tem o mesmo processo sim sim me perdoem pessoal foram 39 livros e ele me pediu para destacar uma frase específica mas agora que sei a que ele se refere sim fui informado que ao conversar com Deus qualquer coisa que queira vivenciar seja para escapar de problemas ou outras experiências na vida você pode ser a causa de outra pessoa vivenciando essa mesma coisa você quer vivenciar mais abundância na sua vida faça com que outro vivencie mais abundância você quer ter mais humor na sua vida mais amor mais companhia faça com que outro vivencie essas coisas na vida dele você quer sair de uma situação ruim ajude outra pessoa a sair de uma situação ruim seja a fonte foi isso que Deus me disse Neil não quero que você seja o buscador você não está no lugar de ser buscador seja a fonte na vida de outro aquilo que você buscava para si mesmo e ao fazer isso você perceberá que já tinha o que oferecer que sempre esteve lá é uma fórmula mágica que é realmente incrível e funciona aliás todas as vezes então eu decidi ser a fonte daquilo que escolho vivenciar na minha vida ou dito de outro modo como falou um homem há anos ao caminhar pelo mundo ele declarou trate os outros como gostaria de ser tratado na verdade muito simples ele era um cara bem interessante aquele eu achei o definitivamente interessante e bastante distinto do que eu imaginava o que achava ser verdade sobre ele quando eu tinha nove anos e ouvia falar dele quando eu tinha nove anos o padre entrava na minha sala de aula eles vinham uma vez por semana toda a quarta-feira para o catecismo que é uma palavra sofisticada para dizer os ensinamentos das doutrinas e dos dogmas da igreja e o padre chegava e nos dizia no terceiro ano crianças vocês têm que lembrar de ir à missa no domingo porque se faltar à missa sem motivo justo como cuidar de um pai doente tudo bem ou se for adulto e precisar trabalhar certo mas sem uma boa razão e só decidir não ir não está certo se for atropelado por um carro na segunda-feira Deus me livre e morrer será enviado ao inferno para a condenação eterna porque faltar à missa é pecado grave não um pecado venial nem falta leve um pecado mortal e eu pensei o quê? por quê? e justo naquela semana Alex foi quando eu faltei à missa eu ia à missa quase todo domingo eu era bem devoto bem jovem mesmo você sabe era aquele fim de semana especial o da nossa grande série mundial do parquinho o nosso parquinho contra um do outro lado da cidade e estávamos jogando uma emocionante partida de softball que era o jogo decisivo de todo o torneio e eu tinha que ir eu estava no jogo e eu queria ir então pensei bom eu vou desencontrar isso e claro tinha que ser na semana em que ele chegou e nos contou aquilo aquilo me encheu de um medo divino se você acha que eu não corri para me confessar porque ele permitiu que se eu confessasse meu pecado e recebesse a absolvição que eu seria apagado dessa frase mas se eu não conseguisse estou correndo para a confissão porque ele está me dizendo isso eu tenho nove anos e claro que na minha paróquia só tem confissão no sábado então eu tive que passar o resto da quarta-feira o resto da quinta-feira o resto da sexta-feira e toda a manhã de sábado não estou exagerando estou petrificado se você não acha que isso te faz olhar para os dois lados ao atravessar a rua e eu pensei Deus me livre e estou rezando a velha oração que me ensinaram quando criança agora que me deito para dormir peço ao Senhor que guarde minha alma e se eu morrer antes de acordar peço ao Senhor que minha alma leve eu tinha medo de dormir com medo de que algo me acontecesse ainda não me confessei para me livrar do terrível pecado de ter faltado a missa uma única vez agora vocês podem ouvir isso e pensar que estou exagerando ou podem dizer tudo bem Niu mas isso foi nos anos 50 as coisas mudaram será mesmo confira confira eu verifiquei isso há poucos meses queria checar qual era o ensinamento da igreja católica romana nos dias de hoje no ano de 2022 e o ensinamento não mudou faltar à missa no domingo é um pecado mortal punível com a morte pagável para as mortes por inferno e danação eternamente para matar alguém e faltar à missa ambos quase iguais em gravidade a menos que você se confesse e o padre te absolva você está firme ou talvez antigamente dando dinheiro suficiente à igreja pois assim conseguiria você pode ser absolvido e eu não quero irritar os católicos este é o Deus que nos foi ensinado por muitas das religiões do mundo um Deus que é julgador condenador e punitivo é simples assim também fui criado católico e eu até tinha essas dúvidas eu pensava que isso não fazia sentido para mim mesmo quando jovem eu pensava que isso não fazia sentido quer dizer que eu posso pecar à vontade na sexta à noite mas aí no sábado de manhã eu posso ir e confessar eu conto meus pecados e está tudo certo depois de algumas avemarias e pais nossos eu pensava que isso não fazia muito sentido para mim nem naquela época e então quando você começa a analisar criticamente essas ideias tipo como pode por um lado o Deus de quem você fala te amar eternamente mas Deus me livre se sair da linha ele te lançará no inferno eternamente sim eu te amo sim exatamente como fosse não fazia sentido algum para mim por isso que aos poucos comecei a me afastar comecei a me organizar e a experimentar a ler e a explorar todos os tipos de ensinamentos espirituais e religiões do oriente filosofias e tentando entender tudo até encontrar meu próprio caminho também e é por isso que eu faço este programa e é por isso que tento transmitir esse tipo de energia para o mundo sabe de uma coisa Alex sinceramente posso estar errado sobre tudo não é necessário que acreditem em mim ou no que digo mais do que no padre todos devemos encontrar nosso caminho para Deus o que entendo é que Deus não rejeita ninguém pois não tem motivo ou necessidade para isso não importa como se tivesse eu tenho filhos eu jamais faria algo só porque eles respondem ou quebram uma das minhas regras eu não vou jogá-los no inferno pelo resto da vida deles ou excomungá-los isso não faz sentido então até mesmo o amor de um pai ou de uma mãe por um filho é eterno como poderia Deus como poderia Deus e mais como poderia Deus ser ferido ser ferido ofendido machucado danificado irritado ou frustrado se é o poder supremo do universo por que ficaria tão ofendido a ponto de enviar alguém ao inferno por faltar a missa no domingo claro que não é verdade a igreja usou isso como uma ferramenta de medo para manter os bancos cheios de fiéis bem é claro porque se é bom teme a Deus sou um homem que teme a Deus não faz sentido o que eu queria conversar com você seu novo livro A Solução Divina como isso surgiu e o que você espera que este livro faça e como ele pode ajudar o mundo estou convidando todos a redefinirem Deus a solução divina é minha resposta ao dilema divino o livro inicia declarando o dilema de Deus como vejo o dilema é se há um Deus pois oito em cada dez pessoas creem em algum poder superior será que existe tal poder por que é que o mundo está a essa bagunça por que Deus não desce e conserta tudo melhorando a situação e então comecei a pensar sobre isso e comecei a reler o que me foi dito nas conversas com Deus e acabei com um profundo desejo de colocar tudo aquilo em um livro para criar o que chamo de culminação literalmente a apoteose da conversa com Deus da obra completa então me sentei e escrevi em cerca de quatro semanas e meia ou cinco semanas aquele livro chamado A Solução de Deus e propus a possibilidade de que existe uma solução para o dilema de Deus e a solução é esta primeiro por que Deus simplesmente não desce e conserta tudo por que não é desejo de Deus simplesmente criar uma civilização de súditos que apenas fazem o que ela pede ou exige e então ele fará tudo melhorar isso não era na intenção de Deus a intenção de Deus era de fato infundir em todas as criações de Deus em sua diversidade seres do universo neste caso cada humano na terra e seres sencientes pelo cosmos para dar a cada um a capacidade de criar a própria realidade de gerar resultados escolhidos assim ao questionar Deus por que não conserta tudo ele responde por que você não conserta disse não não você é quem deve fazer isso você é quem tem o poder de fazer e Deus também diz não não você é quem deve fazer você é quem tem o poder de fazer dizendo mas Deus você é quem tem as respostas a capacidade de mudar tudo Deus diz Neil vocês são quem tem as respostas a capacidade de mudar tudo entendi Deus está dando a todos a cada civilização e indivíduo o livre-arbítrio para moldar os resultados almejados aqui a situação muda aqui o problema pode ser solucionado isso se mudarmos nossa percepção de Deus alteramos então a ética subjacente o fundamento moral que produz nossas interações e comportamentos uns com os outros enquanto imaginarmos que Deus é julgadores condenadores e punitivos seremos julgadores condenadores e punitivos com os outros mas se decidirmos que erramos na verdade essa não é a definição de Deus Deus não é uma divindade que julga condena ou puna agora a solução de Deus portanto é criar uma nova definição de Deus e o livro oferece uma definição de Deus um tópico altamente complexo em duas palavras amor perfeito amor puro Deus é amor puro agora Alex quando eu dou essa palestrinha para uma plateia sempre tem um cara lá no fundo da sala inevitavelmente que se levanta e diz em mim em mim no odd vamos lá eu estive te ouvindo por 20 minutos para você me dizer a grande revelação de todos os tempos Deus é amor eu disse calma aí eu não disse isso você não me ouviu dizer Deus é amor você me ouviu dizer Deus é amor amor puro certo qual é a diferença a diferença é um amor puro exige e requisita nada em troca agora se pudermos abraçar o que é de fato uma ideia teologicamente revolucionária uma ideia que vai contra os ensinamentos de quase todas as quatro mil religiões da terra mas se formos heróis das ideias e possuirmos a bravura para declarar sabe de uma coisa esta é de fato a definição mais exata de Deus que já encontrei se conseguirmos fazer isso criaremos uma nova infraestrutura ética um novo alicerce ético para todas as nossas interações humanas para nossas interações políticas econômicas sociais e sim espirituais que então partirão de um lugar onde dizemos sabe de uma coisa eu preciso exijo e não espero nada em troca não podemos mais usar a conduta de Deus conosco como justificativa do nosso comportamento com outros quando dizemos eu te amo a alguém pode ganhar um sentido totalmente novo não sendo mais apenas eu te amo se isso já não significa que se eu voltar o que eu espero receber em troca se eu te amo então continuarei te amando mas se eu não receber de volta o que eu espero receber em troca por te dar o meu amor então o acordo está desfeito não temos mais acordos comerciais são comuns entre nações nações estabelecem acordos com outras empresas também fazem acordos entre si não temos mais esses acordos parei de buscar o cartão ideal de dia dos namorados pois nunca achei um que expressasse meus sentimentos aos 29 anos minha querida meu amor minha doce eu te valorizo muito e eu sempre te valorizarei vou valorizar-te eternamente contudo se deixares de me valorizar se não me deres o que mereço pelo que te dei o acordo termina pois isto é uma troca e eu julgava que tinhas compreendido podemos dizer ao amado sabes uma coisa não eu quero exijo e certamente reivindico de você em troca que minha felicidade é vivenciar o fluxo de amor para você se sinto felicidade ao dar amor a você só para receber em troca não te amo de verdade estou me amando e te utilizando como meio como um veículo para vivenciar o amor isso não é verdadeiro amor é só egoísmo então puxamos o tapete de outras instituições países organizações pessoas partidos políticos nacionalidades estatura econômica removemos o tapete da justificação de debaixo de quase todas as interações especialmente as disfuncionais que observamos entre as pessoas na terra a maioria delas se baseia nisso você é aceitável para mim mas se você não fizer o que eu mando e se você não concordar com o meu ponto de vista sobre algo tipo se até tivermos um desacordo geográfico sobre onde deve ser a fronteira entre nossos países eu vou te destruir lançarei bombas em suas cidades escolas igrejas e salões de concerto vou destruir você se você não fizer o que eu acho que deve fazer temos um desacordo sabe de uma coisa sou mais poderoso logo estou certo você já ouviu isso é verdade a força é a razão é o que aprendemos com o nosso Deus e neste caso agirei assim muito muito adequado para o que ocorre no mundo atual ah espera aí não Neil você tirou esse exemplo do nada não é exatamente isso que está acontecendo certo e é sabe com o que está acontecendo na Ucrânia eu sempre pensei que fosse não estamos mais nesse ponto agora não vamos mais fazer isso não só na Ucrânia mas em supermercados de Buffalo Nova York nas escolas primárias em Uvalde Texas o que que fazemos o que fazemos uns aos outros um com o outro como podemos parar esse caminho destrutivo e mudar de rota A resposta não é tentar mudar nossos comportamentos veja o que temos tentado fazer é alterar os comportamentos humanos porém isso não ocorrerá sem que as crenças se alterem assim descarte a ideia de modificação comportamental como primeiro passo pois não é o essencial é o que denomino modificação de crenças precisamos transformar nossas crenças sobre nossa identidade porque existimos o propósito e função da vida e quem é Deus para quem crê o que abrange oito em cada dez pessoas quem Deus é em relação a nós e o que Deus quer e o que Deus exige e o que Deus faz se não obtém o que exige então temos que mudar nossas crenças se mudarmos nossas crenças nossos comportamentos mudarão pois eles refletem nossas crenças quando nossos comportamentos mudam nossa experiência muda quando nossa experiência muda nossa realidade muda e é assim que mudamos o mundo mudando nossas crenças e aqui está a crença fundamental para usar uma palavra bem escolhida que precisamos mudar nós acreditamos na noção de separação nós aceitamos a ideia de que somos entidades separadas entidades pequenas e individuais na terra e a noção de separação implica estar separados de Deus e uns dos outros separados da vida metaforicamente falando ou seja ela segue lá fora e nós aqui dentro essa separação nos impulsiona a agir afinal é uma luta nossa contra o mundo preciso fazer o necessário para obter o que quero se isso implica te ferir lamento mas é a realidade mas se decidíssemos deixar de lado nossa ideia de separação para entender que somos um só que na verdade só há um de nós então nos trataríamos como gostaríamos de ser tratados finalmente decidiríamos de fato seguir a regra de ouro mesmo que discordássemos de alguém mesmo que alguém nos tivesse feito algum mal mesmo que alguém nos atacasse nós decidiríamos espera aí talvez ele estivesse certo havia um cara que andava por aqui há alguns anos que nos disse abençoe inimigos e ore por aqueles que te perseguem e faça o bem àqueles que lhe desejam o mal se alguém bater na tua bochecha direita oferece também à esquerda e se um homem roubar seu casaco dele também sua camisa e se um homem pedir para caminhar um ou seis quilômetros com ele vá com ele dois quilômetros e não erga seus punhos para o céu nem amaldiçoe a escuridão mas seja uma luz à escuridão que você saiba quem realmente é e que todos cujas vidas você toca saibam quem realmente são também Neil há algo acontecendo no nosso mundo hoje e parece que está havendo uma mudança eu já falei sobre isso no programa várias vezes as mudanças acontecem deveria estar em adesivo de para-choque mudanças ocorrem pois é o mundo parece imerso em loucura com desafios ambientais políticos econômicos e a pandemia ocorrendo ao mesmo tempo diversas crises afetam o planeta inteiro e todos sentem os impactos simultaneamente o que é peculiar não é uma nação enfrentando uma crise isolada mas sim o mundo todo vivenciando essas adversidades juntos de fato as atividades globais quase cessaram por quase um ano por alguns meses literalmente o mundo parou então o que você acha que está acontecendo agora o que nós estamos chama-se a grande reformulação da humanidade eu escrevi um livro sobre isso o livro foi escrito em 2011 foi muito visionário era um livro muito à frente do seu tempo mas o livro se chama A Tempestade Antes da Calmaria certo um jogo de palavras costumamos ouvir sobre a calma antes da tempestade mas o livro era A Tempestade Antes da Calma que previ não em termos específicos mas este tipo particular de experiência e o livro o chama de reformulação da humanidade que estamos prestes a passar por uma reformulação não a destruição da humanidade assim como a reformulação do motor não destrói o motor na verdade conserta o motor e o faz funcionar melhor do que nunca mas estamos passando pela reformulação da humanidade esse livro em 2011 descreveu a reformulação da humanidade e falou sobre como podemos passar por esse processo de uma maneira que possa impedir que ele de fato nos destrua e permitir que seja o processo pelo qual nos recriamos de novo na próxima versão mais grandiosa da maior visão que já tivemos sobre quem somos é isso que estamos passando quando a vemos como grande oportunidade para usar esses eventos para reinventar-nos nossa sociedade e civilização no pensamento mais grandioso já tido sobre ser humano então podemos resolver o que nos separa e alcançar os resultados tão desejados o que é preciso como disse ideias heróis pessoas suficientes dizendo a mesma coisa não basta parar com esses comportamentos precisamos examinar as crenças que os originaram e tentar mudá-las quando tivermos heróis das ideias em número suficiente para difundir essa mensagem a primeira peça do dominó cairá e após a queda da primeira as outras seguirão mas é assim querido Alex todas as civilizações não apenas aquelas que existiram ao longo da história humana neste planeta mas todas as civilizações no cosmos e claro existem muitas a vida inteligente no cosmos não aqui mas em outros lugares do cosmos a vida inteligente e é assim que todas as civilizações acabaram evoluindo através de uma série de experiências como as atuais com várias reformulações onde a sociedade parou refletiu sobre suas ações e questionou sério quer dizer mesmo é o melhor que podemos fazer ou será que é apenas possível que há algo que não compreendemos totalmente aqui sobre Deus sobre a vida e sobre nós mesmos entender isso mudaria completamente tudo é por isso estamos tão enraizados no nosso tribalismo na nossa separação que precisamos nos isolar dos outros qual é a causa disso e o que podemos fazer para porquê temos medo de perder nossa individualidade veja nos apegamos à ideia de separação porque se pensarmos que somos todos um achamos que vamos ser homogêneos e perder nossa individualidade sim temos bem o ego tem sido mal interpretado na verdade me disseram em conversas com Deus que o ego está sendo injustiçado ego descontrolado é uma coisa mas o ego em si nos serve ele nos ajuda a nos vermos como diferentes mas não separados uns dos outros e quando pedi a Deus para me explicar isso eu disse Deus vamos lá eu tenho meio que um cérebro de ervilha daqui sou só um cara pequeno aqui embaixo me ajude a entender Deus disse certo levante a sua mão Deus disse agora olhe para os seus dedos eu disse tá e daí ela disse eles estão não não são idênticos ela disse quer dizer que são diferentes eu disse sim são únicos cada um tem aparência e função próprias ela perguntou se eles são separados ou parte da mesma mão eles fazem parte da mesma mão e ela perguntou e a mão faz parte do mesmo corpo sim pois é a mão faz parte do corpo individualidade não significa separação entendi entendo Deus disse então você me faria um favor me dá uma mão aqui Deus tem um senso de humor fantástico é ótimo para brincar com palavras maravilhoso era isso que eu adorava nos seus livros a maneira Deus se revela nos livros é tão profundo diferente de outras representações de Deus com as quais já nos deparamos conforme discutimos nesta conversa onde o Deus irado e vingativo tudo isso era também amoroso alegre feliz respondi as perguntas e por vezes tinha respostas bem irônicas e foi incrível simplesmente uma maneira maravilhosa de abordando esse assunto Deus me disse falarei contigo em tua língua como vocês se comunicam talvez agora conseguirá me ouvir onde é possível adquirir seu novo livro A Solução de Deus quando estará à venda e onde encontrar mais sobre você bem o livro já foi lançado há algum tempo mas estou disponibilizando cópias dele gratuitamente as pessoas podem simplesmente baixar o livro no computador no iPad ou até mesmo no telefone você pode baixar o livro sem custo algum tudo o que precisa fazer é acessar minha página na internet neildalawalsh.com e lá você deve encontrar um link que permite o download caso não encontre mande um recado escreva para neilaneildonawalsh.com ou envie um e-mail para neilanealdonaldwalsh.com acerta a grafia do nome a internet é implacável uma letra errada e o e-mail não me alcançará então não observe bem como se escreve meu nome está em toda a internet impossível errar envia uma mensagem para neilaneildonawalsh.com pedindo uma cópia grátis do livro responderei com um link e em até 24 horas você poderá baixar o livro completo no seu computador sem custo algum agora vou te fazer duas perguntas é tão importante aliás com licença sim falo apenas mais uma observação por favor considero a mensagem importante quero que você tenha essa mensagem em mãos sem gastar um centavo para isso só me faça um favor leia o livro e passe adiante agora vou fazer duas perguntas que faço a todos Neil não de jeito nenhum não posso dizer com que frequência você faz sexo por que perguntaria isso sempre tive muita curiosidade qual é sua missão nesta vida tenho uma missão tripla que eu fui convidado a aceitar se assim desejar no diálogo mantido com Deus parte 1 Neil saia por aí e mude a opinião do mundo sobre Deus saia por aí e devolva as pessoas a elas mesmas vá lá fora e desperte as espécies então é isso o meu razão de viver como diriam os franceses é minha razão de ser e é isso que faço quase todos os dias da minha vida esta é uma das três entrevistas que eu fiz só hoje realizo três entrevistas de uma hora só hoje faço em torno de 15 a 20 semanais em certas semanas e sempre estou repassando o que me foi compartilhado e a última pergunta qual é o propósito final da vida? para anunciar e declarar para expressar e realizar para tornar-se e vivenciar quem é você realmente para assumir a comprovação da sua verdadeira identidade para se conhecer como um aspecto uma individuação divina na demonstração não conceitualmente tenho como conceito de Deus e eu sendo um seja o que for não como demonstração mas como expressão real ou numa palavra evolução estamos para evoluir ao próximo nível grandioso de quem somos realmente é realmente muito simples a agenda da alma é realmente muito simples viemos para a fisicalidade do reino da espiritualidade para que possamos nos expressar não apenas saber mas expressar quem realmente somos e a razão pela qual fizemos isso no reino da fisicalidade ao invés do reino da espiritualidade é que no reino da fisicalidade criamos um campo contextual onde o oposto do que somos existe porque se o oposto do que você é não existisse o que você é não pode ser vivido para simplificar digamos que você é a luz apenas como uma metáfora eu sou a luz mas eu quero me experimentar como a luz não quero apenas me conhecer como a luz quero ter uma expressão disso para que possa fluir através de mim como eu e posso dizer que realmente a expressei e a demonstrei mas você não pode demonstrar quem você é na ausência do que você não é portanto se você acha que é a luz você criará na sua vida a escuridão para você ser a luz diante da escuridão não julgue e também não condene seja uma luz na escuridão para revelar quem você realmente é eu poderia claro estar enganado sobre isso mas eu não penso assim Neil muito obrigado por vir ao programa e obrigado pela sua mensagem e todo o trabalho incrível que você fez ao longo dos anos e por trazer isso ao mundo isso está desesperadamente necessário agora mais do que nunca então eu te agradeço meu amigo e muito obrigado por tudo obrigado Alex por me receber foi um prazer estar aqui com você obrigado por assistir clique em um dos vídeos abaixo para continuar sua jornada e não se esqueça de se inscrever e não se esqueça